Esta é a Ana. Ana está respondendo a uma de nossas pesquisas sobre lanches. Por exemplo, pedimos a Ana quais lanches ela gosta mais, onde ela os compra, se ela está satisfeita com a sua embalagem, sabor e qualidade, ou se quer novos produtos que não estão disponíveis para compra. Além de Ana, muitos outros membros do Market Agent estão participando da pesquisa. Os dados anônimos coletados servem de base para novas ideias ou melhorias de produtos. Ana é uma formadora de tendências no sentido mais verdadeiro da palavra e a melhor coisa sobre isso é que ela também receberá pontos de bônus por sua opinião, que ela pode converter em dinheiro ou doar. Claro, não incomodamos Ana com publicidade. Além disso, ela tem certeza de que nós, como empresa com certificação ISO, garantimos 100% de proteção e confiabilidade de dados. É por isso que ela sempre se sente feliz em responder aos nossos inquéritos quando tiver tempo e disposição para fazê-lo. Faça como Ana e inscreva-se no MarketAgent.com Sua opinião é importante e vale dinheiro. MarketAgent.com